Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias de Bens, bora aí falar da Jade. Jade, Amerta, Marissa e Maris sobre votação deste domingo no BBB 22. Temos que se organizar. Sistens falam sobre a possibilidade de votarem em Tiago Abravanel. Jade, Marissa e Esmovenha aproveitam a dispersão na casa com a chegada dos comes e bebes na samba para falar de voto. O trio escapa para o quarto e analisam as possibilidades. O Lucas já falou com quem quer ir para o paredão, pergunta Jade. Com Tiago responde Esmovenha, lembrando da conversa anterior que tiveram. Então sobre novas informações, não tenho. Se for querer proteger quarto, temos que se organizar. Isso é fato, diz aí Jade. Todos estão cientes do Tiago, comenta Esmovenha. Eles conversaram sobre o jogo no quarto do vídeo. Interrompe Marissa olhando para Jade. Não, só treinamos. Fiquei sabendo da Vibe Davis olhando a mesa do tabuveiro, mas não consegui obter mais informações, pontua Jade. E aí, pessoal, o que vocês acham aí? A Jade não iria ficar passando a informação do quarto do vídeo, onde é o pior, né? É o vídeo da semana para as outras pessoas da casa, né? A Jade está sempre se ponderando, o que fala, enfim. Mas é aí, quem você acha que vai para o paredão, hein? Deixem aí nos comentários. Eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva. Deixe seu like, ative o sininho, para toda vez que postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.